voltando mais uma vez essa aqui vai ser a aula 14 vamos dar prosseguimento vamos agora criar a tela para a nossa activity de cadastro e atualização eu poderia separar de fazer uma tela só cadastro uma tela só para atualização mas em essência elas são a mesma única coisa que vai mudar a programação a programação vai dizer se é para cadastrar ou se é para atualizar vão fazer uma tela só uma economizar uma tela economizar programação e economizar tempo então simbora lá criando mais uma vez aqui um linear layout match parent match parent linear layout não sei por que ele não fechou aqui fechado a gente vai colocar os elementos dentro do linear layout que a gente precisa colocar dizer para ele que agora nós vamos trabalhar a gente tinha trabalhado com um linear layout na horizontal para colocar os elementos horizontal agora a gente vai trabalhar com linear para fazer um lugar bem simples e agora vai ser na vertical orientation vertical aqui na verdade a gente não vai fechar é só não era para fechar isso dentro dele colocaremos os elementos vai ser algo bem simples mas eu estou fazendo aqui via xml para vocês entenderem o primeiro elemento que a gente vai usar um edit text edit text deixa eu me ver aqui ele vai ser na largura match parent e na altura wrap content aqui sim eu fecho a gente vai precisar do id se precisar do id id aqui a gente vai colocar para não ficar igual do outro vamos colocar como o k de nome k de nome k de nome qual outra configuração que eu quero fazer quero fazer eu quero fazer um ems 10 quero fazer também android input input type input type será text person name dentro dele já vou deixar uma dica do texto que eu quero nome então esse é o nosso primeiro segundo mesma coisa wrap content o contrário né aqui ela é content e aqui é matchpatch 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 fechando ele ele precisa também do id que será id card telefone vai servir tanto para cadastrar quanto para atualizar android aqui também coloquei um ms que é uma medida de 10 uma medida como o telefone é caractere eu vou seguir a mesma instrução que está aqui só vou até colar para a gente não perder todo o tempo e aqui onde está o texto que vai aparecer vai ser telefone então a gente vai fazer o cadastro de nome e telefone ou alteração de nome e telefone para isso a gente vai usar um botão para fazer os envios né esse botão é matchparent wrapcontent vai ficar um botãozão gigante feio mas vai atender as nossas necessidades o texto do botão será enviar aqui e veja não vai ser cadastrar não vai ter um botão para cadastrar e um botão para atualizar vai ser enviar e dependendo da do que ele perceber se já vem um id junto quer dizer que eu estou alterando se não vem um id quer dizer que vai criar um id novo então é um cadastro então para ter um um botão neutro que sirva para as duas funções criei um botão enviar e a gente precisa também aqui de um id dtn enviar quem vai decidir se é cadastro ou atualização é a parte de programação que a gente vai ver mais para frente vou colocar mais um botão aqui unicamente para ele sair da tela independente de se você vai cadastrar ou não e se mudou de ideia e não quer fazer isso então vai colocar uma opção botão aqui para voltar d dtn voltar android text voltar só isso a tela é simples assim então nós temos aqui a entrada as duas entradas ou as duas correções as duas atualizações o botão de enviar e o botão de voltar só isso e vamos partir para a nossa programação desta parte cad ato activity cad ato activity eu já tinha criado algumas aulas antes agora é a hora de programar então vamos lá tudo vai poder ser feito aqui dentro mesmo não vou precisar criar nada antes eu vou começar aqui var código código string aqui eu vou fazer o seguinte vou inicializar essa variável o kotlin ele tem um mecanismo de segurança que ele não permite variáveis do tipo nulo mas eu tenho um recurso que eu posso fazer isso a hora que eu colocar depois do tipo de dado eu vou colocar a interrogação aqui igual a nulo então ele aceita dessa forma o nome string igual vazio ele aceita isso aqui também telefone string também texto vazio preciso criar essas variáveis porque eu posso receber essas variáveis lá da quando eu peço para fazer a atualização então preciso delas para me preencher na tela na hora que elas vierem aqui aqui vai ser a parte da lincagem então edt nome dt nome do tipo edit text edit text tem que pegar o cad tá vendo aqui não pode ser a mesma é o cad da tela onde tem cad e ato cad nome cad nome telefone então também para os botões então btn enviar botão 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 fazer a lincagem aqui find view id id btn enviar igual também btn voltar botão aqui aqui não é find view id r id ptn o id aqui voltar ok então essa parte aqui já está terminada o que nós precisamos já vamos fazer o botão os dois botões já vamos adiantar aqui fazer enviar .7 um clique aqui não vou fazer nenhuma operação ele por enquanto botão voltar .7 um clique aqui como é simples é um botão de voltar a gente já pode fazer a a instrução dele então é uma start activity intente intente essa intente vai ter this e a gente vai para main activity lembra que tem aqui lembra-se aqui aqui tem uma diferençazinha que é dois pontos dois pontos class ponto java só preciso adicionar essa biblioteca esse aqui está feito aqui vai ter algumas coisinhas a mais que a gente precisa fazer como é aqui a gente vai fazer ou um cadastro ou uma atualização nós vamos precisar de dois assim assim task para assim task para atualização e assim task class assim task para cadastro aí aqui atualização assim aqui task vamos já fazer isso aqui então implemento do in background implemento aqui também do in background tira essa linha aqui e coloco no return por enquanto só de string vazia return aqui dentro nós vamos fazer um override fun ou post execute lembre-se a gente vai trabalhar sempre com esses dois métodos dentro de cada classe interna então aqui também override do on post execute aqui sim nós precisamos de dois métodos assim já estão criados muito bem aqui agora o que falta fazer falta voltar não vou fazer isso agora não vou fazer isso ainda vou fazer depois vocês vão entender melhor então vou terminar essa aula por aqui fazer uma aula curta o que nós fizemos nessa aula criamos a tela nossa tela bem simplesinha o botão voltar já está funcionando e criamos aqui o bind dele com a programação com o botãozinho voltar aqui já funcionando o botão de enviar é que ainda não está funcionando então ok pessoal muito bem obrigado